Deputado Bala Rocha, tinha Arundina e Zeca de Silva, não estão. Deputado Bala Rocha. Obrigado, presidente. Como outros deputados já fizeram, eu quero aqui fazer um apelo também para votar ainda hoje a PEC 37. Temos que acabar com essa novela e declaro meu voto não à PEC 37. Por outro lado, presidente, sobre o plebiscito, quero dizer que parece que o meu entendimento é que a voz das ruas não é um plebiscito parcial, não é uma constituinte parcial, não. Se é para fazer constituinte, temos que fazer uma constituinte ampliada, respeitando as cláusulas pétreas, respeitando os direitos já assegurados na nossa Constituição, mas muito além da reforma política. Porque o que as ruas estão pedindo não é só reforma política, não. Tem muitas outras questões que somente através de mudanças constitucionais é que nós podemos alcançar e dar uma resposta positiva para as manifestações que estão acontecendo no Brasil. A proposta original do plebiscito, aliás, é do deputado Miro Teixeira e tem o meu apoio, mas quero uma constituinte mais ampla, o mais ampliado possível. Muito obrigado, presidente.